O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Bendize, ó minha alma, ao Senhor E todo o meu ser, seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor Não te esqueças de nenhum de seus favores O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Pois Ele te perdoa toda a culpa E cura toda a tua enfermidade Da sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinho e compaixão O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Não fica sempre repetindo as suas queixas Nem guarda alternamente o Senhor Não nos trata como exigem nossas faltas Nem nos pune em proporção as nossas culpas Não nos pune em proporção as nossas culpas Não nos pune em proporção as nossas culpas Tanto é grande, tanto é grande, tanto é grande o seu amor aos que o tem Quanto dista o nascente e o poente Tanto afasta para longe nossos cringos O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso